Estamos com o vereador Vilmastro, junto com o Tuto de Sousa, e estamos com o assessor parlamentar, o Tuquinha. O Tuquinha, eu estou no mesmo, de verdade. Antônio Carlos, de verdade. Ah, puta, que que dói. Dias Santo Antônio. A minha cabeça está ruim que eu não... imagina. Tá, aqui tem uma cesta básica que foi doada da Big Fest, dia 17 de maio último. Tuto, o que aconteceu? Aqui? Não, vai falando... Não, mas eu, o que aconteceu? Na verdade, dentro da Big Fest, o qual você teve lá junto comigo, verificando os alimentos que fomos jogados, gravamos um vídeo lá, perfeito. Foi gravado o vídeo. E vou questionar, agora vendo os jornais, as últimas matérias dessa semana, do dia 20 para cá, tem no jornal que foi arrecadado 7 mil quilos de alimentos. Alimentos, tá. Na Big Fest. Na Big Fest. Lendo o jornal, justamente com o prefeito e o secretário da Secretaria Social, onde ele fala que foram, os alimentos arrecadados foram 206 básicas e mais, né, 206 básicas e mais, é, na fase de 206 básicas e 10 quilos de 100 quilos, né, que foi doado para a entidade do nosso município. Somando, né, somando isso com a matemática simples, notamos que para 7 mil faltam 4 mil quilos. Faltam 4 mil quilos. E isso a gente está indo atrás para verificar por quê? Porque isso é dinheiro do povo, foi dinheiro público que foi investido na Big Fest, foi alimento que foi doado por pessoas carentes, muitas pessoas carentes, e esses alimentos, né, que deveriam estar nas casas das pessoas carentes, que não estão chegando na quantidade certa. Esse assiste você conseguiu com o município, que recebeu esse pacote, né? Esse município recebeu até chateado com a situação de, junto, ter alimentos, como é o caso aqui, da farinha. O que aconteceu com essa farinha? Estragada, úmida, totalmente úmida, com um bichinho, pode lutar. Perfeito, você tirou ali, né? Ela está toda furada, está pedrada, sei lá o que é. Então, o município ficou muito chateado, é um caso que veio acontecer na escola. Desculpa, você está fazendo uma matéria ali, dizendo o seguinte, você está questionando, quer saber o que está acontecendo com os 4 mil quilos que sobraram, faltaram. Na realidade, a gente quer saber onde está os 4 mil quilos. Foi arrecadado os 7 mil quilos mesmo, ou não foram? Então, me entendo para a comunidade, ou aonde está os 4 mil quilos que está faltando? Mesmo que eles queiram dizer que a cesta era de 20 quilos, daria 4 mil quilos. Com mais 1, 5 mil quilos. Faltaria para 7, 2 mil quilos ainda. Que é impossível fazer cesta de 20 quilos. Até porque todas as cestas é nessa faixa, entre 10, 12 quilos o máximo, para que as pessoas possam carregar. Porque quem vai levar essa cesta é pessoas pobres, que não tem uma moto, não tem um carro, e muito menos condições de pagar um táxi. Então, eles levam na mão. Então, geralmente, qualquer supermercado, ou pessoas que vê, está aqui. Esse é o caso, tipo, uma cesta básica, que tem quantos produtos aqui, tem uma faixa de 12 produtos, é isso? 13 produtos. 13 produtos, que vai dar aproximadamente 12 a 13 quilos. Então, esse aqui é outra... O que bicho é esse? Não sei, está caindo desse saquinho. Esse aqui, então, justamente. Bom, é, mas estava naquele lugar lá. Ah, isso é uma lava mesmo, né? É uma lava. Tá, perfeito. Na verdade, deviu de passar esses alimentos doados, deviu de passar por uma avaliação, até de institucionista, para saber da qualidade. Porque como é doado, não existe uma fiscalização, né? Sim. E só para lembrar também, que isso aqui é consequência de uma situação em que o prefeito tudo alertou, há semanas atrás, quando nós descobrimos os alimentos ao releto, o Vanadim Fest. Dois dias depois da festa, dia 19 de maio. O jornal acompanhou, né? Reclamamos o vídeo, é verdade. Está no YouTube, está no YouTube, inclusive. Lá na chuva, um parque molhado, e provavelmente esse aqui é um dos alimentos que estava molhado, que foi colocado na cesta. Tchau. Tchau.